o pessoal bom dia pessoal hoje estou aqui com esse incrível patinete elétrico fun x 6 polegadas 250 watts ele tem aí velocidade até 23 quilômetros horários ele tem uma autonomia de 15 quilômetros e suporta aí 70 quilos é da marca atrio modelo ers 321 da pessoal muito provavelmente pelo pelo peso que ele suporta ele deve ser infantil ele tem aqui um velocímetro digital vocês podem visualizar aqui mas para que você visite aí pessoal é o meu canal no youtube é arroba a marino neto 369 da pessoa visite aí o meu canal para que vocês tenham mais informações a respeito deste produto especificamente desse patinete elétrico tá certo é um pai